biomimética você já ouviu essa palavra alguma vez na sua vida não pois é se não deveria saber que muitas coisas que usamos o nosso dia a dia foi graças a biomimética glória a deus aposto que você já ficou curioso então já sabe vamos descobrir e antes de começar o vídeo já sabe caprichando like desce dentro do like eu quero um milhão de likes nesse vídeo inscrevendo-se no canal se ainda não se inscreveu ativando o sininho de combo para receber os próximos vídeos tudo o que usamos a nossa volta seja um celular que você está vendo esse vídeo o computador se está sentado na cadeira se está em um ônibus de volta para casa enfim qualquer que seja o material tudo vem da natureza ea ela retornará biomimética uma ciência inspirada na natureza e o que a biomimética bom o objetivo da biomimética é o estudo das estruturas biológicas e das suas funções para assim aprender com as estratégias e soluções da natureza e aplicar esse conhecimento em diferentes domínios da ciência como engenharia biologia design administração medicina tecnologia e entre várias outras a biomimética também visa a criação de soluções para os problemas atuais da humanidade um unindo assim funcionabilidade estética e a sustentabilidade devido ao grande avanço desenvolvimento populacional a biomimética vem como uma ferramenta a mais nesse ponto biomimética e os seres vivos na natureza na natureza os seres vivos utilizam apenas a energia que necessitam visto que alguns precisam utilizar a sua própria seja pela fotossíntese ou a quimiosíntese ou se apropriar de uma fonte externa pela predação além disso trabalham em cooperação respeitam a diversidade adaptam a forma a função otimizam o uso ao invés de maximizá-lo promovem reciclagem e não praticam o desperdício ou seja utilizam o necessário para sobreviverem mesmo não sabendo se utilizarem tudo vão ficar sem os recursos para viverem os seres vivos em conjunto mantém uma estabilidade dinâmica continuamente manipulando recursos sem desperdícios como eu mencionei antes depois de décadas de estudos ecólogos começaram a entender semelhanças escondidas entre muitos sistemas interligados vamos ver alguns deles a natureza trabalha a luz do sol a natureza usa apenas a energia que necessita a natureza adapta a forma a função a natureza a natureza receita tudo a natureza vive em cooperação a natureza se assenta na diversidade a natureza exige conhecimentos precisos a natureza corta o desperdício desde a origem a natureza toca o poder de limites as aplicações da biomimética cientistas vem trabalhando baseando-se em nesses conceitos e em padrões geométricos matemáticos funcionais construtivos tecnológicos comportamentais e estéticos dos sistemas vivos observados na natureza os resultados são novos modos de cultivo de alimentos produção de materiais geração de energia procedimentos de cura criação de instrumentos adaptativos armazenamento de informações e outros processos que sejam sustentáveis adaptáveis e utilizem energia livre e interação entre os organismos um exemplo antigo e conhecido de aplicação da biomimética é o velcro ele foi criado por George de Mestrel após estudar como os carrapichos aquele que fica agarrado nas nossas roupas quando a gente vai no mato ficavam grudados no pelo de seu cachorrinho ele observou isso ao ver a semente pelo microscópio o engenheiro notou que ela era dotada de filamentos entrelaçados e com pequenos ganchinhos nas pontas ele desenvolveu um processo que funcionava do mesmo modo um outro exemplo é a diminuição de uso de energia com ar condicionado em grandes edifícios uma vez que os engenheiros estão se baseando no modo de refrigeração de cupinzeiros olha que incrível a casa dos cupins se mantém sempre úmida a uma temperatura quase constante independentemente da variação da temperatura externa devido a uma complexa rede de câmaras e túneis criados por eles respiradores inferiores permitem a entrada do ar fresco enquanto o ar quente escapa por uma abertura no topo os bichos são inteligentes são insetos mas tem uma inteligência bacana no entanto nem toda a inovação criada a partir da biomimética é sustentável o próprio velcro por exemplo pode ser feito com materiais sintéticos de difícil destinação posterior portanto a inspiração não pode ser apenas no design mas em todo o processo de processo que ocorre na natureza biomimética tudo está na natureza e a ela retornará não basta apenas saber o que é a biomimética ou como aplicá-la a biomimética não deve ser tratada apenas como uma forma de visão e valorização da natureza mas também como uma forma de cuidar e preservar o que ela ainda tem para nos oferecer os cientistas e pesquisadores afirmam que muitas espécies e seus modos de vida ainda nem foram descobertos e com certeza eles foram junto com as já conhecidas inúmeras possibilidades de soluções sendo assim podemos concluir que todos os nossos problemas que enfrentamos podemos podemos achar as soluções observando simplesmente a natureza ao nosso redor seja por um simples velcro a uma cura de uma doença é meus amigos e amigas acho melhor vocês começarem a observar mais a natureza vê aí o que está agarrado no perinho do seu cachorro que você pode acabar descobrindo uma nova pequena tecnologia como o velcro e também observar aí os cupinzeiros os insetos que podem estar te dando aí alguma dica de alguma coisa então a dica que eu dou sempre observa a natureza eu sempre dei essa dica baseia essa natureza observe como ela funciona tudo ao nosso redor na nossa vida dos seres humanos é baseado na natureza é incrível então só disso você chegou até aqui neste vídeo e não deixou pelo menos um like capricha no like, peça o dedo no like, inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu ativando o sininho de como receber os próximos vídeos então eu vou ficando por aqui com a natureza e suas fortas formas vocês vão ficando por aí um grande abraço e até a próxima e até a próxima